Na tarde de ontem, policiais do grupo Capturas da Polícia Civil prenderam um homem acusado de praticar vários furtos na região do bairro São Francisco. O acusado, ele já tem mais de 15 passagens pela polícia. O que é que o indivíduo desse está fazendo na rua? Wesley Moraes. Você que mora na região dos Carpaços, Edson Cadacho, aí na região também do São Francisco, com certeza recebeu a visita nada agradável aí do Paulo Júnior da Silva Lima, 29 anos de idade. De acordo com a polícia, ele é acusado de fazer uma série de furtos ali naquela região, atuando sempre na calada da noite. Ele passava ali pelas ruas do bairro, observava as casas e se alguém desse alguma chance, o Paulo, de acordo com a polícia, entrava e fazia ali o chamado limpo a essas residências. Vamos conversar aqui com o Paulo. Paulo, você confirma todas essas acusações? Confirmo. Você está sendo preso injustamente. Não, porque eu quebrei meu semiaberto. Quebrou o semiaberto. Mas você está sendo preso por quê? Porque eu quebrei meu semiaberto. Mas e essas acusações que você era o terror ali da região dos Carpaços e também do Edson Cadacho no São Francisco? Não, eu estou sabendo disso não. Não sou não. Os vizinhos lá estão guardando mesmo. Estou sabendo disso não que sou o terror lá do bairro não. Estou sabendo disso agora. Essa história de que você passava pelas ruas, observava as casas e se alguém desse alguma chance, você entrava e levava tudo. Ou é tudo mentira então? É mentira. Isso daí não aconteceu não. Tá certo. Então essa é a versão do Paulo. Agora vamos ouvir o Benício Araújo, que coordena o GECAP. Benício, ele está negando as informações, se eu vir para esse lado aqui. Ele está negando tudo. Ele é uma pessoa normal, sentindo bairro. Na realidade, para você ter uma ideia, ele já foi preso por furto qualificado, preso e autuado em flagrante três vezes. Preso e autuado em flagrante três vezes por furto qualificado, para você ter uma ideia. A notícia que nós tivemos, as denúncias que nós recebemos, para podermos fazermos as investigações, procurá-lo, monitorando para encontrá-lo. O que foi feito ontem pela parte da tarde lá no conjunto Oscar Passos, é de que ele passava a noite inteira usando o crack e monitorando as casas onde ele poderia haver uma facilidade para ele adentrar e fazer os furtos qualificados durante a madrugada. O que chama a atenção, Benício, é que ele chegou a ser fez e foi condenado a dez meses de prisão, é isso? Ah, na realidade, para você ter uma ideia, o furto qualificado, ele está condenado a dez meses e vinte e seis dias de reclusão em regime ainda semiaberto. Para você ter uma ideia. Já estava aí há trinta dias foragido. Já estava há trinta dias foragido. Se você ver, nós já temos ali uma faixa de quinze a dezesseis BOs registrados, tanto na quinta regional como na primeira regional, dessa pessoa aqui. A pessoa que fez a denúncia, as pessoas que conversaram com a polícia naquela região do São Francisco, ali pelo Oscar Passos, Edson Cadastro e a adjacência ali, é que ninguém ficava tranquilo sabendo que ele continuaria solto ainda. Porque ele passava a noite inteira monitorando as casas para ver se encontrava qualquer tipo de facilidade e adentrar e praticar o furto. Ouvimos a versão do Paulo, ouvimos a versão da polícia e você tira então as suas conclusões. Lembrando que o Paulo foi preso na tarde de ontem. As imagens são de David Shesman, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. É um caso de difícil solução. É um caso de difícil solução. Porque o cara já foi preso em flagrante três vezes por furto. Tem mais de quinze denúncias dele. E é viciado em craque. Possivelmente o furto é para alimentar o vício. Aí é um dependente químico. É um profissional do furto. E está solto nas ruas. E aí, como é que dá para viver em paz com uma situação como essa, né? E aí, como é que dá para viver em paz com uma situação como essa, né? Legenda Adriana Zanotto